O que acontece é a carga e lacre. Colocamos dentro das urnas as informações dos candidatos e logo após a urna é lacrada. O lacre possui a assinatura do juiz eleitoral, no caso eu, e do promotor eleitoral. A sessão é pública, então a população pode acompanhar para verificar a idoneidade como tudo acontece. Até que horário será realizado esse procedimento? Hoje estaremos trabalhando nas urnas de Alto Araguaia e amanhã nas urnas de Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha. Hoje o Ministério Público está fiscalizando a solenidade de carga e lacre das urnas eletrônicas a fim de dar transparência ao processo eleitoral e para ter a certeza que de fato a vontade do eleitor seja revelada no dia das eleições. E qual a necessidade de ser aberto ao público? É, toda a população está convidada, acho que foi divulgado na rádio, na televisão sobre essa solenidade. E todas as pessoas que estão interessadas para saber como que funciona, qual é a segurança das urnas eletrônicas, elas podem comparecer até o cartório eleitoral e acompanhar toda essa solenidade. e aí E aí